Neste vídeo você verá as imagens da tempestade que atingiu o Rio de Janeiro nesta última quinta-feira, que assustou moradores, causando momentos de pânico devido às fortes rajadas de ventos com chuva que atingiram a cidade. Seja bem-vindo ao canal Clima Extremo. De acordo com o Climatempo, grandes instabilidades que se formaram entre o Vale do Paraíba e a região serrana fluminense avançaram sobre o Grande Rio. Às 17h, já chovia forte na Baixada Fluminense e entre as zonas oeste e norte da capital. Em Duque de Caxias, Xerém, o IMET registrou rajadas de vento de 84 km por hora entre 16h e 17h. Há risco de temporais e com potencial para a formação de bolsões d'água, alagamentos pontuais e potencial para transbordamento de córregos e rios. No aeroporto do Galeão, as rajadas de vento atingiram 56 km por hora, segundo o Climatempo. De acordo com a Infraero, devido à chuva o aeroporto Santos Dumont, no centro, operava para pousos e decolagens com auxílio de instrumentos por volta das 18h. Então, fica ligado, para não perder as cenas impressionantes. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos. O que você acha que está acontecendo com o clima? Você acha que esses eventos têm aumentado? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Sua opinião é muito importante para nós. Sua opinião é muito importante para nós. Sua opinião é muito importante para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estas foram as imagens da tempestade que atingiu o Rio de Janeiro, não esqueça de deixar sua opinião. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau tchau.